Galera, por que eu não indico esse PC aqui? A pessoa às vezes me procura ali. Já vou falando logo, eu não indico ele porque por causa dessa placa-mãe que vem, tá? A Biostar B450MHP. É uma plaquinha que ela não vai ser compatível. Compatível é, ela não vai conseguir levar o desempenho total do processador. A Dicas Tech+, tem alguns modelos de computadores montados que não vem especificando a placa-mãe. Mas pelo menos a gente sabe que não vai vir essa aqui, porque tá lá a 520, né? Vai vir outra placa. Por exemplo, se vir a placa AMSI, tem teste no YouTube da placa AMSI com Ryzen 7 5600X, deu show. Funcionando, beleza. Então não indico por causa dessa placa, tá? O valor dele tá R$1.839,00 e você vai ficar preso ao Ryzen 6. Sendo que você tá comprando um processador com esse computador aqui, né, em si, pra fazer upgrade. A maioria das pessoas compram. Então você pode comprar um i5 da oitava geração com RX 550, vai ser a mesma coisa. Porque não dá upgrade, tá? Então é importante você saber disso. O Skanda Souza, galera, o canal aqui Skanda Souza, vou até deixar o link do vídeo dele, ele fez um teste com essa placa, tá? Com a Biostar, essa B450MH, que é o mesmo VRM. Ó, o que que acontece? Ele testou uma Biostar contra outra marca aqui, o mesmo processador nas duas placas. Ele testando aqui, galera, ó, a quantidade de pontos, a quantidade de desempenho. Só pra você entender. Com a Biostar, ficou aqui o Ryzen 5, o 5600, galera. Deu 8704 pontos. O mesmo processador em outra placa-mãe, deu 9231 pontos. Se você não sabe nada, é leigo, não, eu não tô entendendo nada. O ponto é a quantidade de, é, traduzindo pra você, de performance que essa placa vai ter com aquele determinado processador. Então ela não entrega o desempenho total que o processador, é mesmo que você pagou mil reais no processador e a placa tá entregando o desempenho do processador de 800, vamos dizer assim. Isso é com o Ryzen 5, nesse vídeo ele faz um teste com o Ryzen 7 e fica pior a situação. O Ryzen 7 não é Ryzen 7, entendeu? O Ryzen 7 vai ser o equivalente a um Ryzen inferior. Só pra você entender, eu tô explicando dessa forma. Aí você quiser assistir o vídeo total ali, completo, né? Eu vou deixar o link no comentário fixado desse vídeo. Então não indico, tá? Eu já fiz análise do PC, não falei em alguns análises. Teve um que eu falei, acho que foi ano passado, e tô fazendo. Parece que o Tor 6 também é do mesmo jeito, nessa questão dessa BIOS tá aqui. A dica está aqui, eu comprei um, não vem o modelo da placa. Vou repetir aqui pra vocês. Galera, é melhor não vir o modelo ali da placa e você receber o PC e ser outra placa. E se for essa aí, você pode mandar, porque tem até 7 dias pra você devolver o PC. Aqui no Brasil tem uma lei, quando você compra na internet, como você não tá vendo o produto, você tem 7 dias pra devolver sem pagar nenhum real e a loja tem que devolver o seu dinheiro. É lógico, né galera? Comprando de loja séria, a Pichal é uma loja bem séria. Eu tô falando a questão da placa aqui. Eu acho que a Pichal tem que colocar com Ryzen 3, com Atlon 3000 pra vender logo esse PC. Quando o cara vai de Ryzen 5, ele já tem aquele pensamento do upgrade, né? Até porque esse Ryzen 5, o 4600G, ele é um processador que você já pensa assim, Ah cara, eu vou colocar um Ryzen 7 no futuro, adicionar um RTX 4060, uma plaquinha de vídeo ali, dedicada, e o meu PC dá pra fazer até live. Só que nesse caso aqui, você vai ficar com o PC capado, por causa da placa-mãe. Dicas tech, mas aí eu troco a placa-mãe. Aí não compensa, galera, porque a pessoa que compra um PC desse montado, normalmente ela não sabe montar. Ela vai comprar, porque ela quer problema zero. As peças são testadas, certificadas, beleza. Aí o cara vai tirar tudo ali, processador arrancar e colocar uma placa-mãe, e vai ficar quanto esse PC? Qual o valor final? Porque o objetivo é o custo-benefício, né? Que é o objetivo aqui do canal Dicas Tech, tá? Aqui é uma comunidade de hardware, que ajudamos você a comprar um PC game bom custo-benefício, trazendo promoção de hardware. A gente tá com 29.600 inscritos, mais de 1.200 vídeos. Então inscreva, deixa o like. Tem vários computadores, tá? Faça análise também, igual esse aqui, tô fazendo análise bem rápido, porque eu fiz uma análise anteriormente, porém eu não falei essa parte desse vídeo aqui, que faz o teste com essa placa-mãe. Então você vai ficar preso com esse processador aqui. A mesma coisa se você compra no Intel da oitava, sétima geração, com RX 550. Então não compensa, eu não indico por isso. A dica que eu dou aqui pra Pichal é pra colocar ela num Ryzen 3 e num Atlon. Aí compensa, porque aí o cara pega um Ryzen 3, aí ele vai até o Ryzen 5, né? Ele coloca um 4.600G. Aí pronto, já melhora demais. Ou então no Atlon. A Pichal, às vezes, tem um Atlon aqui. E esse aqui, eles colocam outras placas. Teve computadores, galera, da Pichal, aqui, que eu já indiquei no canal, teve opções bem legais. Teve esse Ryzen 7 aqui, que eles não colocaram com essa placa. O Ryzen 7 é promoção, valor histórico, tá? Então é importante você escrever no canal, por 1.289. É um computador ali, Ryzen 7, cara, 1.289, 1.289, galera. Já acabou, tá? Aqui é promoção. Foi sete dias atrás, o inscrito mandou o vídeo até, do PC. Aí tem aqui, galera, ó, outros computadores. Tem esse aqui, da Kabum, é 1.990 reais. Esse outro aqui, ó, é Kabum também. Acho que é Kabum, isso aqui, 1.990 reais. Postei um aí que a galera tava pedindo do Carrefour, né? Alguns modelos do Carrefour, tá aqui também. Achei caro o valor, mas postei, porque a galera quer parcelar em 20 vezes. Também Shopinf, entre outros, tá? Aqui é um canal que apresenta o PC montado, fazendo análise, e tem grupo também de peças. Caso você quer fazer o upgrade, ou você sabe montar a PC, quer montar o PC, o grupo de peças do Telegram e do WhatsApp. O WhatsApp tá cheio, então clica no grupo do Telegram, tá na descrição desse vídeo. E eu deixo o meu WhatsApp público, caso você não encontra um PC aqui no canal, que você deseja, que você quer, daquele valor que você quer, e você pode entrar em contato com o meu WhatsApp. Eu deixo o público aí. Lembrando que eu só indico pra ser montado, tá, pessoal? Até porque, se for mexer com peças, aí eu vou ter que analisar cada peça, aí vai perdendo tempo demais. E eu atendo grátis ali. Então, quer comprar o PC? Quero. 2 mil reais eu mando pra você, você compra. Se você quiser, você manda o vídeo. Eu posto aqui o vídeo, ó. Se mandar em pé, menos de um minuto vira shorts. Se mandar deitado, vira vídeo comum. E eu prefiro até deitado, tá, galera? Manda muito em pé, ó. Aqui, deitado, que é melhor, porque eu consigo colocar o link do PC que a pessoa comprou, pra outras pessoas saberem qual é o PC. Aí tá aí, ó. Tem vários inscritos que já mandaram. Esse aqui também mandou. Então, você tá querendo resolver um problema aí? Porque comprar PC é bem complicado. Tem mais de 200 modelos de processadores hoje no mercado. E o canal de Castec é pra isso. Trabalho nessa área há mais de 15 anos. Já montei muito PC. Trabalhei em loja, galera. Já montou no PC. Dou aula hoje nessa área. Licenciado em computação. E acredito que possa ajudar você nessa escolha de PC. O melhor custo, benefício. Dá pra fazer upgrade. Ainda dou um suporte ali no WhatsApp da galera que participa dessa comunidade de hardware chamada Dicas Tech+. Então, eu não compraria só por causa da placa-mãe. Porque eu não conseguiria fazer upgrade. Processador, excelente. Memória, tranquila. A memória que ele tá colocando aqui é essa memória marcada da Mansa. Mas tranquilo. 3.200, top. Aí colocou aqui o SSD de 480. Top também, galera. Normalmente a Pichal coloca ali TGT, Mansa. São as marcas aí. Mas tranquilo. A fonte também da Mansa. 400 watts. Tranquilo também. O preço não tá tão ruim. Só que essa placa-mãe tá acabando ali. Você vai ficar preso nesse processador sendo que tem opções aí no mercado de 2.000, 1.900 reais com a placa-mãe. MSI, um exemplo. A520, uma outra. As Rock ali. Uma A520 que você consegue fazer upgrade. Vai sair mais caro isso aqui. Quando você for comprar uma placa-mãe de 350, 400 reais. Vai sair quanto esse PC? E a tua mão de obra? Tirando a placa-mãe e mexendo ali com o PC. Complicado. A placa-mãe fica todos os componentes, né? Memória, processador, fico rula, tudo ligado ali. O SSD, tudo ligado. E ela também, ela não tem a entrada M.2, tá galera? Essa placa-mãe. Eu vou até colocar aqui pra vocês, só pra vocês verem isso. Ela não tem a entrada M.2. Então você já pega uma placa-mãe também. Nessa questão aí, eu acho um probleminha também. Ela não tem entrada M.2. Então você só pode ligar a SATA nela. Outro problema dessa placa. É isso também. Eu vou até olhar outra coisa dela aqui. Ela não roda o Ryzen 7, não roda o Ryzen 5. O 5600G não vai ficar legal já nela. Ela consegue aqui 3200 já com o overclock, né? Então aquela memorinha que vai vir ali dá. Mas ela não tem a entrada M.2. O que é M.2? M.2 é a NVMe mais rápida. É o armazenamento pra computador mais rápido que existe hoje no mercado, tá? Ela tem 4 entradas SATA e não tem, ó. Cadê M.2? O armazenamento aqui não tem. Beleza, galera? Então não compensa, não indico. Você vai ficar preso nesse Ryzen 5 aqui. E tem que até ver se ele entrega esse desempenho mesmo, tá? Tanto em games quanto em multitarefas. Você pode assistir o vídeo do Scandas Souls. É completo aqui pra você ver sobre essa placa. Eu conto com o like de vocês. Espero ter ajudado. Conto com a inscrição de vocês. E se quiser um PC no WhatsApp ali. O meu WhatsApp eu deixo também na descrição do vídeo. Aí eu posso te ajudar ali. Depende do que tiver de promoção com uma configuração ali com o Ryzen 5. Mas com uma plaquinha melhor. Conto com o like, com a inscrição. Até a próxima e valeu!